Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Escanor, do canal TKRaps, que teve muitos pedidos depois que eu reagir ao dos 7 minutos, que inclusive, se você não viu, vai estar no card aqui em cima. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer a vocês. A gente já tá pertinho, pertinho de bater 44 mil inscritos. E, cara, eu devo tudo isso a vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vocês transformaram o meu sonho em realidade, como eu sempre falo aqui no canal. E, a mais pura verdade, muito obrigado do fundo do meu coração a cada um de vocês. E tamo junto, mano. Lembrando, temos vídeo todos os dias no canal. 4 vídeos por dia. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Ponto, a quantidade de vocês. Me segue também no Instagram, rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá, pedir react, o que vocês quiserem. Sempre tento responder a todo mundo. E é isso, mano. Lembrando que o link original reagido vai estar na descrição do vídeo. Dá uma moralzinha lá, entra no nosso servidor do Discord, que vocês vão adorar. E é isso, mano. Vamos pro rap. Então, vamo que vamo, rapaz. Já tô com o meu fone direto pro canal TK Raps. Rap do Escanor, Extermínio Solar. Em 3, 2, 1, play. Vamo ver, velho. O que que tem de tão absurdo nesse rap que vocês falaram que é tão bom. Você, mas imagina isso que a Nurka vai destecar. Realmente, mano. Eu fui parar pra pensar agora. Você acha que é melhor que eu? Quem decidiu isso? Você acha que eu fuscou o brilho do meu sol? Eu até me fuscou até ruim de unha já. É isso. Eu só tenho pena. Filho da realeza, príncipe do sol nascente. Julgado e maltratado por um verme deprimente. Com a luz que me ilumina, meu poder é consagrado A fúria que cresce em mim resulta em seu braço quebrado O poder assombroso provém de uma maldição Sentenciado à morte por minha definição Eles querem me matar, mas Rose não vai permitir A fuga resulta em vida e a força resplandece em mim Não ouse me enfrentar, vocês não passam de imortais Me tornei o próprio orgulho dos pecados capitais Acima de todos os clãs, vivo além de um destino O leão enfurecido empunha o machado divino Não existe demônio capaz de me intimidar Com balançar de machado seu corpo irei cortar Estou o queime, contempla a luz de toda manhã Na temperatura do sol, perfect sun Sendo o machado divino, podra descendente do sol Minha força se torna crescente como a semente de um girassol Se couve perante a mim, minha presença de causa tremor Eu sou o pecado do orgulho, esquelo Sendo o machado divino, podra descendente do sol Minha força se torna crescente como a semente de um girassol Se couve perante a mim, minha presença de causa tremor Eu sou o pecado do orgulho, esquelo Na noite pareço fraco Com aparência calma me sinto intimidado Seus olhos te iludem Pareço ofuscado me chamar de fraco A noite é o seu maior pecado Então contempla É tarde do poder O clima fica quente quando eu me fortalecer Dentro da minha mente, pincel do sol abstrato Com apenas um ataque, já te deixo destroçado A fúria incorpora o orgulho do leão Em meio à lua cheia, pincel do transformação Atenda à minha vontade, sob a luz do luar Não importa a distância, Rita vai me encontrar Vai! Exato, mano Ele falou o nome dos ataques, mano Palhaçada Palhaçada Mano, dor na minha garganta pelo TK, velho. O que é isso? Eu sou o Pecado do orgulho. Oh! Fila morta de Deus. TK Raps não sabe brincar né velho O cara não sabe brincar mano Olha a voz dele, ele ainda falou Todos os ataques do Scanor, quase todos Não sei Nossa velho, agora fez todo sentido A quantidade de pedido pra eu reagir A essa música hein mano, eu tô me pedindo essa música Faz tempo já mano Não é só depois que eu reagir Eu repito o Scanor dos 7 minutos mano Tô pedindo faz tempo essa música pra mim Eu sempre me esqueci de trazer velho, mas nossa mano Pô, palhaçada hein TK Palhaçada mano Tu é muito monstro mano E cara, sério, eu tava tão Rapado pra assistir tipo a Guerra Santa De One Piece sabe, tipo achando que ia ser um bagulho Maravilhoso Que tipo, 7 Pecados Iam amassar o resto e mano Na real tipo Descobri que muita coisa aconteceu Inclusive vocês me falaram que a Guerra Santa do anime É uma bosta E daí me desanimou pra assistir porque velho A minha expectativa tava muito alta, tá ligado E daí tipo, todo mundo falou Que a Guerra Santa tava ridícula a animação Ridículo tudo Eu fiquei meio decepcionado até com o Nanatsu E dropei, tá ligado Mas mano, até a parte que eu vi que foi a temporada 3 Deve ter parado no comecinho da 3 Inclusive eu não me lembro qual que é a 3 Pera aí que eu vou pesquisar É mano, eu acho que eu não comecei a 3 Eu devo ter visto só um Só o primeiro episódio na real E eu nem me lembro tão bem ainda Porque tipo, eu não tava Tipo, no hype de ver Nanatsu naquela época Tá ligado Mas depois eu fiquei com muita vontade Vontade, vontade Só que vocês falaram que tá muito ruim Então mano, sei lá Eu não sei o que fazer Deixa aqui nos comentários Se eu devo assistir ou não Mano Eu confio em vocês, velho Se vocês falarem que é bom Eu vou assistir Se vocês falarem que não é Eu vou ler o mangá E é isso, tá ligado Mas mano, em relação à música Pelo amor de Deus, hein mano Que absurdo, cara A letra, mano Paguei pau pra letra O cara colocou todos Ou quase todos Os ataques do Scanor, mano Colocou aquelas Aquelas referências da luta do Scanor E do Starossa Sabe, muito bom Falou tipo, até Xing Kaihou Que é tesouro sagrado libertar Eu acho Alguma coisa assim Que acho que todo mundo fala E mano, muito da hora Muito brabo, velho Adorei De verdade TK Raps Você é um monstro Beat maravilhoso também O clipe perfeito Adorei Tudo Mas enfim, rapaz E muito obrigado pela companhia de vocês Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Temos vídeo todos os dias no canal Quatro vídeos por dia Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Quanto curtir de vocês Me segue também no Instagram Rede social que eu mais sou ativo Pode conversar comigo por like De react por like Eu sempre tento responder todo mundo É isso, mano Entra no nosso servidor do Discord Que vocês vão adorar Pô, foi muito gente boa Super receptivo Pra vocês não fazerem novas amizades Deixa aqui nos comentários Sugestões Juntos de raps e vídeos Pra eu reagir E é isso, mano Tamo junto Até o próximo vídeo E falou